Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e curiosidade no vídeo de hoje, é claro né, vou falar algumas novidades, notícias super interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale, incluindo é claro né, a notícia sobre o Bruto que muitos de vocês devem saber que manos, finalmente Epic Games aí atendeu né, aos pedidos e aos protestos da comunidade no geral, mas enfim, pra começar esse vídeo, eu quero falar da dança padrão do jogo todo mundo sabe né, a dança padrão, todo mundo tem na conta, quando você cria uma conta, não importa se você gastou dinheiro no jogo ou não, você tem a dança padrão, que é essa dança aí é uma dança de certa forma até que legal, eu curto mesmo a dança padrão e eu sei que muita gente também gosta e usa em várias partidas, até mesmo no lugar de outras danças pagas ou seja, a galera no geral tem um certo carinho pela dança padrão do jogo né só que é o seguinte, recentemente o Licker Max acabou descobrindo que essa dança era para ter outra música né a dança, claro, tem a música, pra você ficar dançando no ritmo, só que a música era para ser diferente quando o Fortnite foi lançado lá em 2017, a dança, óbvio né, foi lançada junto com o jogo por ser a dança padrão que é colocada em todas as contas mas olhem só, a música da dança era para ser essa música aí é, eu sei, a música é bem diferente né, da música da dança padrão é uma música bem estranha até, tipo, parece ter um tema de circo, de palhaço alguma coisa assim, tá ligado e se essa música fosse colocada na dança padrão olhem só como é que a dança seria atualmente no jogo, conferem só sinceramente eu não sei se é porque eu estou acostumado com a música da dança padrão atual mas eu não gostei tanto dessa outra música aí, tá ligado eu achei que foi bem esquisito, bem bizarro, não combinou pra mim sinceramente eu não gostei, mesmo assim eu achei essa curiosidade bem interessante para compartilhar aqui com vocês eu só não sei porque os Lickers foram descobrir isso somente agora, tá ligado dois anos depois do lançamento do jogo que a dança padrão poderia ter sido lançada com uma música diferente mas enfim, deixe embaixo nos comentários se você prefere a música aí da dança padrão atual ou se você prefere essa outra música aí enfim, manos, outro assunto que eu separei nesse vídeo é sobre o robô bruto como falei no início do vídeo, se você não sabe ontem a Epic Games colocou a seguinte matéria lá no site da Epic Games ajustes de balanceamento no bruto isso mesmo, finalmente eles fizeram mudanças no robô no caso, nerfaram o robô bastante e dessa vez, não foi aquele nerf tipo bem bascão na verdade, foi um nerf de fato significativo olhem só fizemos vários ajustes no robô bruto essas mudanças já estão em todos os modos de jogo e você não precisa baixar ou atualizar seu cliente além disso, devido a um problema de áudio desabilitaremos temporariamente a fenda do ferro velho nos torneios Fortnite Champions Series e nas listas de partidas do modo Arena desse fim de semana até a atualização da versão 10.20 agora sim, mudanças no bruto diminuímos a quantidade máxima de foguetes disparados pelo bruto em uma única carga de 10 para 6 diminuímos a taxa em que os foguetes são disparados do bruto em 56% nosso objetivo com essas mudanças é aumentar a troca entre usuários do bruto e jogadores que o enfrentam essas mudanças permitem que jogadores na mira de um voleio de mísseis tenham mais tempo para reagir e se protegerem ou seja, os foguetes foram bastante nerfados e todo mundo sabe que o foguete do bruto é de fato uma miséria é aquele negócio que se ele está com o foguete em você você praticamente está morto finalmente os foguetes foram bem nerfados diminuímos o raio da exposão dos foguetes em 42% nosso objetivo com essa mudança é melhorar a consistência e a compreensão acerca da barragem concentrada de mísseis brutos continuarão sendo uma opção potente contra estruturas mas serão menos letais contra jogadores aumentamos a recarga do impulso de 3 para 5 segundos anteriormente a recarga do impulso além de aumentar a mobilidade do bruto o tornava um alvo mais difícil de acertar de longe do que gostaríamos esse ajuste reduz a habilidade de se aproximar rapidamente do bruto e aumenta a chance de jogadores o acertarem diminuímos a velocidade ganha ao usar o impulso no ar em 33% queremos reduzir a habilidade do bruto de entrar e ser de combate a longas distâncias para encorajar uma abordagem mais estratégica em confrontos no geral esperamos reduzir o foco na alta mobilidade do bruto e dar mais ênfase a sua natureza defensiva o bruto não concede mais materiais ao motorista, ao passageiro ao pisotear e destruir o ambiente usando o impulso observação essa mudança deve ser implementada logo após as outras mudanças nosso objetivo é aumentar a tensão entre estar dentro e fora do bruto e reduzir casos em que os jogadores podem coletar materiais mais rápido que o pretendido sem se expor ao perigo isso de fato é uma parada muito boa do bruto você poder entrar dentro dele ficar pisoteando tudo que tem na frente e você fica full material super rápido sem tomar tiro nenhum agora não tem mais essa função no robô bruto ajustamos a variação das taxas de geração nas fases da tempestade 1, 2 e 3 nos modos base taxas de geração no modo arena não tiveram alterações ou seja, no modo solo, dupla, esquadrão e equipe tumulto que são os modos base a quantidade de robôs mudou olhem só fase da tempestade 1 novas taxas de geração 29% de chance de gerar 0 e 14,3% de gerar 1, 2, 3, 4 e 5 e na antiga taxa de geração era 33% de chance de gerar 2, 3 e 4 fase da tempestade 2 nova taxa de geração 25% de chance de gerar 0, 1, 2 e 3 e na antiga era 33% de gerar 2, 3 e 4 fase da tempestade 3 nova taxa, mesma coisa 25% de gerar 0, 1, 2 e 3 e na antiga 33% de gerar 1, 2 e 3 anteriormente uma quantidade mínima do bruto sempre era gerada nos estágios iniciais das partidas queremos fornecer um pouco de variação a essa experiência para que partidas não sejam sempre iguais a média de bruto por partida foi ligeiramente reduzida diminuímos o custo de materiais ao usar a sobrecarga de escudo do artilheiro de 200 para 75 nosso objetivo é enfatizar o uso de materiais em benefício defensivo e por fim finalmente um buff no bruto tudo isso que eu falei foi nerf ou seja, o robô bruto foi muito nerfado agora aí no Fortnite mas ele sofreu também um buff na sua vida olhem só aumentamos a vida do robô bruto de 1000 para 1250 com as mudanças acima usuários no bruto precisarão jogar de maneira ligeiramente mais estratégica que antes e por isso optamos por conceder mais tempo a eles então acho que esse buff na vida é muito considerável já que eles realmente nerfaram agora sim eles nerfaram o robô muito bem agora acho que não tem o que reclamar eu na verdade já não estava esperando que o robô fosse removido eles comentaram sobre isso na semana passada que o robô ele foi colocado para ajudar o pessoal mais novato e eles não falaram nada sobre remover o robô para mim ficou muito claro naquela matéria que eles não vão remover o robô pelo menos ainda nessa temporada X mas pelo menos eles nerfaram ele agora de uma maneira muito, muito da hora e pelo jeito a comunidade gostou bastante ainda tem gente comentando que o robô tem que se remover e tudo mais mas isso é muito melhor que nada tá ligado acho que esse nerf do robô está muito melhor do que se não tivesse feito nada com certeza foi um avanço muito bom na comparação aí a semana passada por exemplo mesmo assim deixe embaixo nos comentários se você gostou ou não dessas mudanças feitas no robô aí anunciadas ontem no site oficial da Epic Games e outra matéria muito interessante que eles colocaram lá no site da Epic é sobre picaretas no Salve o Mundo mas também tem a ver com Battle Royale presta atenção olhem só o que diz aqui atualização de itens cosméticos 2 Salve o Mundo Olá comunidade Fortnite prepare-se para coletar em grande estilo estamos felizes em anunciar que as picaretas estão chegando ao vestiário no Salve o Mundo na atualização da versão 10.20 adicionaremos a seleção de picareta a aba vestiário permitindo a personalização de sua ferramenta de coleta com qualquer visual de picareta nas suas coleções do Salve o Mundo e do Battle Royale então se você tem o Salve o Mundo e você também joga o Battle Royale você poderá usar uma picareta do Battle Royale no Salve o Mundo pelo menos foi isso que eu entendi aqui mas não é só isso além disso você receberá versões cosméticas de todas as picaretas desbloqueadas no Salve o Mundo e tais picaretas poderão ser usadas em todos os modos de jogo por exemplo Salve o Mundo Battle Royale e modo criativo pelo que deu para entender dessa parte aqui se você tem o Salve o Mundo na semana que vem você vai receber várias versões de picaretas que você já desbloqueou no Salve o Mundo e você vai poder usar essas picaretas no Battle Royale também ou seja picaretas exclusivas do Battle Royale do Salve o Mundo um negócio que eu achei bem interessante eu não sei se eu entendi 100% com certeza isso aqui então se você joga o Salve o Mundo e você entendeu melhor por favor comenta aí embaixo para eu saber se eu entendi corretamente isso aqui ou não mas achei uma parada bem interessante porque pelo visto vão ter picaretas exclusivas para quem joga o Salve o Mundo aí no Fortnite Battle Royale aí na atualização já da semana que vem mas é claro se tiver alguma outra informação ou novidade a respeito disso eu vou trazer aqui no canal para vocês mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui o que você achou das mudanças aí do Robo Bruto e também sobre essa novidade aí das picaretas do Salve o Mundo se você gostou ou não e se você gostou do vídeo deixa o likezão porque não custa nada e vai estar me ajudando demais e mande esse vídeo para os seus amigos que adoram saber das novidades e também para o amigo seu que adora né aí a dança padrão para ele ficar sabendo que a dança poderia ter sido lançada com uma música diferente e a gente tem certeza que ele vai gostar de saber dessa curiosidade aí então é isso manda aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui